Ah, eu acho que eu não consigo. Nossa, eu vou matar um, velho, na moral. Caraca, não dá a mão a torcer, não. Ah, olha. Uma formiga. Ah, a gente vai ver. Eu bolo errado. Não tô ouvindo nada. Ah, tá porque tá abaixo. Ah, tá porque tá abaixo. É o pessoal. Uau! Deixa eu ligar para ver se pode. Vem mesmo. Um doce em baixo, não. A ele acho que também não. Qualquer coisa disso estava na cidade. Também não. Não é, gente. Que merda é essa? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? 7 e 9? Qual que é a rade? Deixa eu ver, eu fiquei prendida. Deixa eu falar um negócio. E a princesa? Positiva. Entra aí, minha princesa. Vamos ler comigo rapidinho. Ai, ai. E como é que tá, minha cheirosa? Tô bem. Tá bem, né? Hum, tô bem, tô bem. Ah, tô bem, tô bem. Ah, que bom. Bom. A tranquilidade. Cadê? Como é que foi lá? Lá onde? As provas. As provas. Foi bom. Peraí. Tá se deu bom? Hum, depende. Depende. Depende? Depende do quê? Ah, tá assim. Tava mais ou menos, né? Aham. Talvez foi bom. Mas não tenho certeza, assim, sabe? E ontem... E ontem... Oh, caralho. Hum, ontem... Não tá pensando. Não tá pensando o que aconteceu ontem que teve. Peraí, não. Peraí, filha. Peraí, só olhando o negócio no e-mail. Ah. Oi, KN. Vai ficar no... KN não. Pedro, eu sempre engano. Os dois começam com K. Começa no... Mas tem o K no nome? Eu erro. Oi, Pedro. Afogar. Ah, não tá pensando em ficar aqui no RP. Ah, peraí, gente. E aí? O vai pra... Aí que depois... Assim... Aí, vai falar isso. Tá pensando em ir pro... Tive que eu sou do chat. Vou até pensar em ficar um pouco no... Coisa aqui e depois ir pra lá. Não sei o que tu acha. Vou botar o chat. Conseguiu, mãe? E voada, sim, você tá foda. Bora. Cadê o Pedro? O Pedro? Eu acho que ele tá... Eu acho que ele tá quase chegando. Não sei. Pode chegando, ó. Uhum. Eu acho. Entendeu. Você acha? Como você acha? Porque ele falou que ia estar chegando, hein? Até agora, nada. Ah, tá. Demorou um ano. Aí, afazem. Nossa, ontem. Adivinha. Ah, tá. Ontem, fui lá pra sangue, sabe? Pra fazer exame. Menino, eu quase desmaiei. Tá, acredito? Quase desmaio, é? Sério, é isso? Ô, eu nunca pensei mal na minha vida, assim. Tipo... Aí, eu começo uma tontura. Eu falei, ah, não, deve ser normal e tal. Aí, quando eu fui lá na recepção, tipo... Eu parei, assim... E deu um negócio aí na cabeça, sabe? Aí, eu sentei já, né? Aí, quando eu vi... Quando eu percebi... Foi tudo tão rápido. Quando eu percebi, eu não tava enxergando nada. Eu olhava, assim... Tava tudo embaçado. Tudo, tudo, tudo. Não enxergava nada, nada. E aí, meu ouvido começou a dar um zumbidão muito alto, sabe? E as pessoas iam lá falando e... E aquele zumbidão no meu ouvido. Só que foi muito rápido, sabe? Uhum. Achei que foi coisa de, sei lá, dois minutos. Aí, eu tomei água porque me deram água lá. Aí, foi passando. Hum. Meu Deus. Mas daí, passou rapidinho aí. Depois, eu já tava de boa. Já tava normal, já. Mas, enfim... O negócio ficou sério. Foi? Por pouco. Eu acho que eu não caio lá. Eu não tô de boca naquele chão. Que isso, cara? Pode não, pode não. Ah, né? Vixe, quando eu tô falando normal, meu Deus. Eu mando muito pra entre nós e depois de... Acontece. Você vai ver... Por causa da agulha, que eu tenho medo de agulhar. Ah, eu nem vi a mulher me dando agulhada. Na verdade, talvez foi por conta... Assim. É porque eu tava em jejum, né? Então, eu tava com fome. E, talvez... Porque eu não me alimento tão bem, sabe? E, talvez, por conta disso. Porque, tipo, a minha mãe tirou o sangue também, sabe? E, tipo, ela ficou de boa, não deu nada, não. Mas, em mim, tem que dar, né? Porque essa palhaça situação... E aí, tipo... E aí, tipo... Não, vai jogar, sabe? Não, vai lá na Long House ali do Sr. Zay, sabe? Sim, mas aí, jogar Valorant? Não. O quê? Vamos jogar aquele joguinho lá... Ah, de corrida. De corrida? De bichinhos coloridos e redondos. Ah, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ah, sim. Eu pensei a gente mais nove ou nove meses. Vixe, tão cedo assim. Então... Até que vai estar pertinho hoje. Quando? Hoje, a... A... Tua mãe vai ser... DJ... É, ela vai colocar umas músicas lá. Meio que vai ser tipo... Obrigado. Mas que hora que vai ser... Às dez. Oito. Dez em ponto. Ai, moiou. Nossa. Segura aí. Olha que coisa. Ah, qual foi? Quase. Quase segura aí. Vagabundo. Os dois. Tudo no cacaré. Essa... Essa coisa aqui. Olha como você usa. O que foi, irmão? Cheguei em chuva. Não, ri de mim. Olha. 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 Volta aqui. Ai, ai, ai. Não consigo te derrubar. Ai, não. Ai, 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 ai. Derrubbei. Ai, fiquei... Para de estancar. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, meu cupcake tá quase indo Tu quer um cupcake? Meu Deus, meu Deus Tudo foi Tudo foi Come, come, come Pô, tá quase indo Come, come tudo Não dá, não dá, tá quebrado tudo Tá quebrado Não deu nem um subarazul, não Uma meca verde Não, não vi, não Ah, eu aqui não vi Não, não vi Ah, Raquel não tá por aí, não Não, que eu saiba não, tá não Ah, beleza, então É isso, valeu, valeu Por favor Um conserto, por favor Ah, sim, peraí Qual que é o passaporte? É 45,32 Deu 600 Aí, certinho Valeu, é nóis Quebrou toda a minha comida, velha Tô Peraí Calma, não vai O cara 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 Sai daí, sai Ai, se a gente perde O que eu tô falando Posso continuar explodindo? Tem que ir lá pegar um guincho Ah, deixa eu amar o Samuja E se isso tem Desmaia Pronto aqui Deixa eu mandar aqui Meu Deus Olha o que tu fez O karma Por que? Sei lá Eu não fiz nada Tô brincando Cadê o meu casinho? Não sei Posso ter que é um perigo Deixa eu ligar pra ele Ver se ele tá aí Ih, rejeitou O meu chamado E agora? É, deixa eu então Desce O teu tá aí? Deixa eu ligar pro teu Não, não Tá aí não Pô, e agora? O que eu estava falando Que vai ter uma festinha? Que hora? Dez horas Nossa Não sei É, pute Só se a gente sair Mais 8,45 8,50 Por aí Lá pro gás A gente volta Então Olha Vai Vai Ah, não Não pegou Não pode Não tá podendo Parece nós Não é? A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Ah, cadê o resto do carro? Não sei É, o carro foi com Deus Ai, tá bom É isso Verdade Ah Cara Oi 1, 2, 3 Ô, como é que eu tiro esses bagulho da minha mochila agora? Não sei Jogar no chão Sabe Ué, tu arrasta aqui Bota no quadradinho Que não tem nada Sabe o quadradinho Direito Pronto Tu arrasta e bota lá Ué O que foi? Nada É óbvio Ai, eu tô com fome Ah, não Eu tô Não tô com fome Eu tô machucada Eu tô machucada Eu tenho Eu tenho kit Peraí, eu te mando um Não, acho que eu tenho Agora eu já te mandei Ai, que susto Oi Olha isso, cara Como é que você tá? Tão vovendo Olha isso aqui, cara Dois analgésicos Duas bandagens Três cupcake Seis milkshakes Seis milkshakes Uma fatia Uma roupinha Ué, não foi pra aceitar, não? Acho que é Suri Endes Poxa, tem do Tem o E Foi Não Alô Foi não Agora foi Foi não Ah, não tá aí não É Poxa, o bagulho tá tudo indo pro sábado Ainda bem que a corda não gasta, pelo menos Cês tem rádio, cês tem... Não Tês tem tudo A gente tem que ir lá comprar então, pô É ruim ficar andando assim Nossa, vai vir o maconheiro, eu tô com muito cigarro Oi Oi Né, então eu já vou tá cheio ainda, pô Eu só tenho um, velho Fazer cigarrinha É coisa da vez Ai, eu tô enrolando Hum, dá câncer Peraí Quer dizer, tá assim, mas não dá não Fecha a porta quando sair Olá, meu Quatro lugares Baratinho Voltei É meu carro Ah, vai do anjo Não Voltei Pra... Voltou pra onde? Do... Facilidade Ai, ai, tá porra Beleza Ah, foi o teu azar Não me deixou Me acampotado não Ai Voltei 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 Voltou pra onde? Pra as chuca Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Aqui é uma bosta Não tem outra vaga ali, né Não sai dois Que bosta Ai Eu já peguei a manha, relaxa Ai, eu também peguei Como é que tu faz? Eu coloco o dedo em tudo, velho É muito fácil É muito fácil, gente Eu não quero ficar aqui O que eu tô fazendo aqui? Eu já vou sair Eu só vou trocar de corpo Eu vou calçar Entrei, entrei Eu voltei Voltei Passa A gente tinha um carro só O costume de todo mundo Em um carro só Onde é que tá Ah Meu Deus Onde é que tem uma loja? Mega Mouse Aqui, ó Ele tirou o carro dele Olha o carro dele, ó Meu Deus Cadê ele, velho? Subiu Ele foi uma chamada Ah, é Provavelmente ele foi Nossa A gente tem que começar A pegar chamada, pô Não tá dando nada De dinheiro Ficar só ali Pois é O foda de mim, velho Tipo assim Quando eu ando de carro Depois a minha mente Fica muito lerda Aí eu chego lá Eu tenho que esperar um pouco Pra mim conseguir acertar o bagulho E aqui já é difícil Imagina um com lerdeza Piorou Aqui é difícil Aqui é um pouco difícil Isso pra acertar Em outros lugares Não é mais fácil Não é mais fácil É só um número E nada Ai O que esse moço vende Oh, peraí Tem binóculo Comprei, pai Comprei Tem binóculo Ai, meu sonho Faz tanto tempo Que eu não uso binóculo Ai, vou ficar Fiqueira Ó, tá Baralho Não quero Chapéu Não É Eu vou comprar Ai, vou comprar um TED Vou comprar um TED Um TED pro Miguel Eu vou comprar uma rosa também Pra mim Ai, pai Tá feito Oh, que fofinho Ué Ué Não tô conseguindo usar Ué Não é um TED É uma caixinha Tá pedindo casamento? Tô Você quer se casar comigo? Quero Sai Sai de perto Sai de perto Sai de perto De ali Oh, imagina eu dando esse TED pro coisa Não entendo nada Tadinho Você é louco? Uhul Já tem rádio Ih, agora o bagulho ficou parecido Passa seis vezes, hein Eu já forcei Peraí Não, agora fudeu Nossa, agora eu fiquei Peraí Bora, entra no carro Peraí Ai 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 Que bosta de TED Eu vou ter que tomar um chá Não acredito Oh A gente tinha que farmar lá na outra cidade, né Juliana Oi A gente tinha que lá na outra cidade farmar, né Hum Tá louco Peraí Eu nunca mais tô com ela naquela cidade Peraí Tenta aí que nós vamos Ah, nem sei, velho Ah, na verdade eu por mim Tem que brigar Porque eu nem sei se vai continuar lá no bagulho, sabe Acho que eu vou sair, se pá Ah, não Ah, não Tô sempre, sai Tô sempre Opa Opa, doutor Tudo bem Tudo bom Peraí Paps Eu já tô aqui tem cinco minutos Já ele tá dormindo Ih, puta que pariu Eu preciso de conserto Ah, preciso de um conserto? Eu tô tentando Contratar o serviço dele Vai vir muito forte aí, tá Aham Nossa, aqui tá Olha aqui, tá grudado em mim Gente, isso aqui Olha que bosta Você já fez tudo lá? Hã? Você já tentou usar de novo? Já Deixa eu ver o negócio Você já derrugou? Meus queridos Não Talvez Fala com a Mayna Como assim derruba? Ah, não Não dá certo Será que tem como dar uma geralzinha no carrinho ali? Uhum Pode ser que talvez não É só conserto? Também Peraí Quanto que fica? Fica mil Peraí 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 É 4532 Eu consertei o pneu O carro Consertou, agora falta o pneu Ah, tá Ai, tô me ligando Aí, doutor Chegou certinho aí, né? Aham Ah, obrigado Valeu, é nóis, é nóis Oh, moço O pneu precisa também? Os dois carros vão ser, os dois carros vão ser o atari e o pneu e a moto vai soltar ali, ó Tá, peraí, então Tá, peraí então Meio Olha aí Com certeza. Ah, esse aqui já foi, doutor. E também. Quatro. Quatro. Dois. Ai, me errei. Eu errei. Um. Quatro. E quatro. Aí, falta esse aqui, hein? Peraí, gente, que eu tô... Um. Um. Dois. E quatro. O que foi? Agora eu tirou. Tá, deu mil. Não, deu dois mil. Dois mil e seiscentos. Só a tariça aqui, né? Cinco, então. Três. Ai, embosta. Ih, começou a travar. Começou a travar. Ai, que ódio, pera. Dois. Ai, minha cabeça. Peraí. Ai, tô com problema na cabeça. Ixi, peraí que tá me dando problema na cabeça aqui. Peraí, gente. Eu só... Aqui. Ai. Ai, velho. Na moral, olha assim. Tá travando essa buchica velha. Ai, ó. Não vai. Eu não consigo. Ah, eu não consigo. Conserta ali pra mim. Não tô conseguindo. A mente tá ruim, eu não tô conseguindo consertar. Os pneus ou a moto? Não, o... é. Hum, que ódio. Essa aliança aí. Não sei. Foi? Foi? Tu consertou? Aham. Tá. Deu, moço. Deu 2,600. MV, MV. 3 kit também, por favor? 3 kit. Claro, peraí. 3 kit. 3 kit. Nem sei quanto que pega cada de cada, mas eu vou pegar aqui 10 de quanto. 1. Vai dar quanto daí essa bodeira? Tá, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. 3 kit. Mais 5 e 6. Aí vai dar 5 e 600, tá? Muito bem. E o passaporte é 45,32. Aí, prontinho Aí, doutor, valeu É nóis Fica aqui no chão Cheiro bom Cheiro bom Ih, eu com essa caixa aqui Tá louco impedindo casamento, tá louco Isso que não pode, né Pô, deixa eu usar isso aqui, peraí Eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar Nossa, que tri Vai muito tempo que eu não uso isso aqui Olha lá, dá pra ver um menino lá do outro lado da loja Lá dentro da loja Não sei como é que eu tô vendo ele Ó, peraí de iluminação, tudo bem Nossa, aqui na praça, muito bom de usar Como é que eu saio daqui? Muito, muito bom O que tu quer fazer agora? Não sei E agora? O que tu quer fazer? Acho que tomar um chá Vamos ali pra rua, vamos ali pra rua Tomar uma rosquinha Tu não quer ir pra outra cidade lá, viu, pessoal? É que sei lá, que tá meio parada, né Hum, sei lá Pode ser Eu queria parar de usar isso aqui, mas não consigo Ah, bora lá então Sei lá Ou, ah, não sei Eu ia pensar, ou a gente vai lá pra aquele lugar que a gente queria ir Mas agora já? Dá pra gente ir lá pra outra cidade e depois a gente... A gente vai dar tempo de fazer tudo Ah, mas a gente fica só um pouquinho ali, pô Tá aí umas 8h50 e a gente vai Tu vai querer vir na festa aqui? Então, não sei, velho Talvez Ah, o filho tá aí O que que deu, filho? Não, fui atender chamada Daí o Mauro também Acheu o saco Ih, por quê? Não, ela veio e chamar Fui atender se querer Lá no sul Hum O que o ele aí tá raro Que eu não tô pegando a terra Ah, é Vou adotar Vai Vai ficar 600, mano 45,70 Peraí, peraí, deixa eu ir Qual o passaporte? 45,70 Chegou aqui, Valão Ai, velho Então, aí a moça Foi 3, cara Uma moça e daí Não Como é que é? Dois moças E um moleque lá Que fez o chamado Eu fui A moça falou assim Ai, você não leu o chamado, né Ah, Fê, eu vou ler como Eu quase falei assim Eu vou ler como Que vai ter uns nove Nove moleque tentando pegar o O chamado E nenhum deles vai ler Aham Mas eu falei assim Ah, Fê, eu li não Só atendi Aí ela ficou Reclamando lá Igual uma galinha Meu Deus Por que? Porque eu precisava de guincho? Não sei O carro dela só tava Com o motor fundido Lá Oxe Um bequinho lá Mas o bequinho Pode Como é que é? Ou não, um bequinho Um bequinho Bequinho Aí, ó Minha cara vai precisar de um guincho Depois a moto explodiu Então, o carro dela nem tava capotado Nem tava Só tava com o motor Tem quantos Smack? Deixa eu ver Tem nove Realmente Esse smack Conta com o do sul, né Uhum O ando baixo Ah, nem o ando baixo Que, ó Peraí Não, mas Nossa Não tem ninguém aí Nem o passarinho Tem sim É que ele tá andando aqui Vou tirar uma foto Peraí Cadê o passarinho? Não dá pra ver Tirei a foto Olha lá o lobo também Ai, gosto muito Porque tem um monte de bichinho Bicho, onde é que o outro foi? Ele rampou Olha isso Cara, tu viu Tu viu a altura Que ele foi? Ele passou na altura Daquela árvore Meu Deus Ó, depois Sabe com o passaporte? Ai, já viu, né Ai, eu tô com esse bagulho aqui Eu não consigo tirar Ah O F9 não vai É bug Peraí Não vai Por que não vai? Vai, mano, a terabyte Não vai? Não vai Nossa Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus, gente Ele morreu Eu não queria ter batido nele Mas eu Sabe que eu Eu bati nele, né Bateu? Eu sei Mas sim, tu tá louca Eu passei de carro e bati nele Ah, por isso que ele morreu Né Tá grito lá em cima Nossa Um bicho lá em cima Ele morreu Voltei Vamos aceitar os chamados? Se vier em chamado Vamos, vamos, vamos Aí nós vai Todo mundo Todo mecânico Em peso lá Bom dia, senhora Feliz dia dos namorados Eu acho que ele tá querendo Destruir o cabelo Tu acha? Vamos aceitar Vamos aceitar os chamados se vindo? Hã? Vamos aceitar os chamados se vindo? Madre, quem que vai aceitar? Vamos sim, vamos sim Tu tá fazendo o que? Vem aqui na rua E olha aqui pra nossa direita ali Direção oposta Como assim? Fica ali parada que eu vou fazer um negócio Aonde? Aqui na rua Vem 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 aqui na rua E aí, gostosa? Oxi, me respeita, Tafim. Olha aí, velho, vai rasgar o papel dele? Oh, de fantasma. Cuidado, ui. Cuidado com esse teu passaporte, vou ficar pulando, porque eu vi tu voando ali, tá? Você pode? Não pode. Eu fiquei sabendo que teve um cara que foi atravessar um rio de carro e foi. Ficou com Deus? É, o bagulho. Ficou normal. Solta o meu filho, solta o meu filho, solta o meu filho. Mano, que corna, desgraçada. Meu Deus, vai ter que tirar todos esses carros daqui depois. Nossa, quase eu fui esmagada. Ela vai morrer. Meu Deus, o carro vindo. Vida. Oi. Tu vai querer ir lá? Não sei, tu vai querer ir lá? Cadê um pouquinho? Nossa. Ah, então vamos lá, então, rapidinho, pra não perder muito tempo. Dá um amigão pra ir junto. Por que hora é? Miguel ou Guilherme? O Guilherme, quer dizer. Já é oito e pouco. Oh, vamos lá no... Aceitei. Ih, aceitou? Chora. Entra aí pra gente seguir ele. Bora. Entra aí pra gente seguir ele e roubar o chamado. É tão rapaz. A gente tá sem... A gente quer entrar numa rádio. Deve ficar sem rádio. Nossa, eu me machuquei, velho. Eu gasto um dinheiro à toa. É pro som. Puta, que pariu. Olha o que ele tá fazendo. Olha, olha. Mecânicos sem ação. O episódio de hoje é? Capotando. Oi. Capotando em direção ao chamado. Meu Deus. No meio dele. Aí ele tá marolando ele. Ih, o nosso. Nós vai com Deus. Vai levantar a mão. Deus puxa. É muito bom no toque, né? Ai, ai, ai. Como é que é? Tem um... Você tem que parar de fazer merda? Porque meu olho tá aberto. E como é que é teu namorado bom no filme? Ô, para de fazer merda, ô vagabundo. Meu Deus. Ele fica puto. Mas esse aqui não pode. Ah, não. Ele não fez isso. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Cuidado. Se daqui a pouco não é... Ali pode, ali pode. Só não pode voar. É uma da PM? Ah, meu Deus. Meu Deus. Não, não. Não dá pra... Ah, né. Não dá pra... Meu Deus. Ai, peraí que eu vou descer. Eita, pô. As portas, acho que colaram com... Qual da escola? Esse cara aí tá caro. Não é dos Norte. Mas tinha que cobrar mais caro, velho. Que vem três. 45, 500? Não, 45, 70. Filha, arruma o meu já. 70? Aí, ó. Bandei, Guilherme Santos. Sou mesmo. E aí, ó. Já pegou outro trampo aí, já. Aí, ó. Não vou pagar. Meu pai. Família, pô. É, família. Má, pá. Má, pá. Má, pá. Tem, amor, valeu. Obrigado aí, galera. É isso. É nóis. Meu Deus, outro. E se ele quer pro carro dele de novo, espero que ele exploda. Bora, bora, bora. Cadê a aventura? Mas não é pra sair voando, né, filho? Vamos lá. Meu Deus, tu quer explodir essa bomba. Eu não. Tu bateu aqui nessa merda. Não. Então, é bonitão. Tu vai querer... Eu acho que a gente vai lá pra outra city. Tu vai querer lá? Vai ter uma... Tu ficou sabendo da festinha que vai ter aqui? Ah, eu tinha que passar um HP. Não sei, um HP lá do outro lado, né? Que foda. Aceito a chamada. Aceitou? Buzina pra ele. Nossa, você já fica gato. Oh, oh, oh. Vamos lá, vamos... Eu acho que ele dormiu. Deve estar resolvendo alguma coisa, né, gente? Vamos lá, vai. Ai. Meu Deus. Caralho. A moto? Não vou levar toda. Ah, tu vê, né? Na concessionária? Enfrente a concessionária. Pegou o seu destino. Opa! Eu ia descer ali ou ia morrer. Não tava? Acho que foi esse aqui, ó. Que foi o chamado. Chamada. Ô, Vida, conserta aí. Vamos ver se eu consigo, né? Porque é minha mesa. Ah, não vou conseguir, não. Tenta aí que a minha mente tá ruim. Pai, o toque. Oi. Você está? Na concessionária aqui, consertando o carro. Conce? É, porque o cara pediu um, fez um chamado. É a concessionária aqui, do sul, perto da praça. Falou que ia pra onde? Pra outra passagem? É, lá pra outra cidade, aquela com R. Ah, entendeu. Mas daí... Eu acho que a gente vai ficar lá um pouco. Aí, se pá, a gente depois vai fazer um outro negócio. E se pá, a gente depois vai voltar de novo pra cá, porque vai ter festinha às 10 horas. Você vai ficar na festa? Assim... Eu acho que eu vou lá na festa. Vou também, eu acho. Eu vou... É? Eu vou lá pra cidade, depois eu vou lá... Uma pessoa, velho. Uma pessoa? Segredo. A festa? Vai matar ele. Eu já vou abrir um ticket aqui, velho. Eu vou abrir um ticket. Bora que bora. Para de fazer merda, que eu tô com o olho aberto, caralho. Eu quero viajar. Eu fudendo. Não quero ir pra somar. Não, isso daí depois você sai, velho. Por que noite? Eu quero falar o que eu quero, né? Não é verdade? Oxi. Eu tô aqui, né? Então... Oxi. Tá, vocês vão querer passar... Ela não é de verdade. Bora viajar, bora viajar. Eu vou me arrumar. Bora lá, bora lá. O cara tá fazendo lá, pessoal. Deixa eu... Ah, mãe. Nossa, tem que até o norte, né, vagabundo? Vamos ali no... O quê? Ah, deixa esse carro aí. É só trancar aqui, ó. Já era. Ah, mandaram outro pedido, ó. Não, não, não. Eu vou ali na praça, então. Também, então. Não quer subir aqui, sei lá. Bota o carro ali no canto pra não ficar aqui. Dá um dever, então, sei lá. Não tem como. Guarda o carro no canto, então. Eu não gosto de você. Não gosta? Meu Deus. Eu gosto. Você afogou meu. Você não gosta de mim? Eu gosto, porra. Vai passar de lá? Vai indo, meu. Agora? Eu tô entrando. Olha. Gente, cara. Ô, vida, vida. Oi. Tu me ama ou não me ama? Não. Ah, tá. Se falasse que não, já ia, já. Mas... Ai, que perigo. Sai do seu corpo. Um beijão Para Fui, fui, tchau Ai, peraí Tchau Tô se doente Tem merda Dois, doido Gritinho Parece que ela tem merda Naquela barra, eu senti Vamos lá, a senhora tá na cidade Vamos perturbar, sabe Gostei dessa ideia, hein Deixa eu ver se eles estão na sítio Vem chegar com perturba Todo mundo Não sei o que fazer Tá tudo Ah, a senhora tá lá na praça Pelo Thiago Gente, eu acho que ela é a melhor forma Do nível Ah, que cor Nascar Puxa, o que tem que estar lá no aqui Um ano pra entrar O Michel sacodei lá O Michel sacodei lá Um ano pra entrar Tchau 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 Obrigado. Demora pra eu entrar, tá? Meu Deus. Meu Deus. Eu não lembro qual que é o nome. Eu tô aqui, Belê, tô chegando. Vai lá na... Cola a praça, cola a praça. Eu não lembro qual que é o nome. 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 Foda-se, deixa eu ligar pra minha filha aqui, eu não vou nem falar quanto que eu tenho, vou nem falar quanto que eu tenho, a minha filha tá dormindo, meu Deus, alguma coisa aconteceu, eu quero fazer isso, eu sei, aí eu tô em sétimo no leaderboard, o Gustavo me passou de novo, montando o suco na verdade, ai, 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 eu gosto quando você senta, eu também gosto, Bom, deixa eu morrer, opa amor, vem aqui gostado, vem aqui gostado, ai, ai, pai, o que é isso? Eu sou teu pai, sou teu namorado, senta aí, eu quero fazer uma brincadeira, eu quero brincar uma boquinha, Senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, é isso que não pode, olha, vou esquentar minha mão, tá foda-se, eu gosto quando você senta, acorda-se, então você gosta e tal, salve, doutor policial, Doutor policial, eu fiz chamada, eu fiz chamada, doutor policial, mas vocês demoraram, o cara foi embora, mano, Por que que você não resolveu a parada? Ah, eu vou fazer, eu tô foda-se, eu tô foda-se, eu tô foda-se, eu tava na cara dele, ele gostaria na cara dele, O que é pra você, Tiago? E dá uma arma que eu resolvo, passa-se, assim, é. Essa é a sua obrigação, sempre defender a população, cara. Olha, 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 pega, 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 pega. Pegue ladrão, pega ladrão. Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá Meu filho tá ali, por quê? Vamos lá, vamos lá Solta eu, solta eu, que eu quero ir lá ver o barraco Chega e derruba no policial Chega e derruba no policial Não, daí ele vai me matar Relaxa É o surubão Não, vida, não derrubou Ai, tu me derrubou Não, doutor, não pode Ai, tranquei Ai, não tá ouvindo, não Tá ouvindo ele Doutor, não tá ouvindo não Não, não, não Não, não, não Não, peraí Ah, tá Vem cá, filho, vem Eita, o bagulho vai ficar sincero Eu estou Sou Não, não, não Eu estou na porta do hospital 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 Eu estou na viatura Eu estou na viatura É estou Sou Vem aqui, então Então vamos fazer a cariação dos fatos Me segue aqui, por favor Vem aqui comigo Eita, que o pau vai estourar Uma testemunha Aqui não dá pra comprar faca, velho Criação Meu Deus, Portuga Eles não estão mais raiva Não estou de ser médico? Olha, Portuga saiu do hospital Babado do dia Não, não Não, não Não cansei de ser médico Hum Eu durar policial agora, então Peraí Peraí, pateu Pateu E também é por causa das armas Que quando os caras puxaram E te separam Tu pode Tu pode Tu pode tomar Tu pode tomar Estou numa sintonia Que isso, nunca foi A partir do depoimento Que você saiu do hospital Doutor, para falar comigo Desculpa Estava ocupada aqui na Hã? Para falar comigo Não, porque ele está falando contigo Eu acho Meu filho Meu filho, está falando com ele Ai, 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 ai Eu não Ué, entendi Então Meu filho, esse aqui É o Portuga, esse aqui Não, não O Portuga não quer Portuga Olha que tu vai falar Eu falei que eu não sou o filho Eu não sou o filho Eu não Eu O que, o que, o que, o que Desculpa Não Não, o que que a O que que você perguntou Fala 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 Não Que que ela falou Eu não, eu não escutei Não sei o que a gente está falando Sei lá Falou que não queria ser meu filho Sei lá Não Ai, tu ia me xingar Que eu sei Porque você me odeia Não, eu só ia falar Que eu não sei Não, ok Não odeio ninguém da cidade Quer dizer Mas tem um cara só Não, não esqueça Cadê o pessoal Cadê o meu namoro Você só trabalha com provas então É, lógico Você está falando que o oficial É mentira Você está mentindo Você está falando que o policial Se for assim E você apontou a arma na minha cara E falou assim Cheio de bala Cadê Eita, caralho Cadê tu vai, louco Cadê a Sarah Que? Cadê ela Não, não, não pode O que aconteceu? Eu vou conversar com ele aqui O Pedro comentando merda na minha foto Que porra que aconteceu? O que ele comentou? Vou dar nele Deixa eu ver tua foto Faz coisa muito pior contigo E aí daqui a pouco Fala merda na minha foto Puta que pariu Olha Olha Ô, vagabunda Você vai jogar na cara não? É Estava ali Ah, já não sei Você vai jogar na cara não? Ah, você já está vindo contigo Claro Ela falou que tu faz coisa pior comigo Que eu ficar comentando a foto dela Eu tenho uma coisa de lugar Cadê o Dom? Eu vou postar uma foto Vamos postar uma foto Todo mundo junto Eu vou reunir todo mundo Fala Cadê o Dom? Hã? Nani, cadê o Dom? Vamos, vamos, vamos Junta todo mundo aqui Junta o pessoal ali Vem, gente Vem A família aqui Gente, une aí Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Ô, cadê meu filho? Cadê meu filho? Ô, filho, filho Vem cá Vamos tirar uma foto aqui Vamos tirar uma foto Pra me botar no Insta Pra mostrar que eu estou viva Olha Onde é que é o ângulo melhor? Deixa eu ver Ai, ali Tá bonito Aquelas luzes lá, ó O que vocês acham? Não, é que tá bom Aqui, vem cá, gente Vem tirar uma foto Vocês não querem tirar uma foto comigo ou não? Não, é que tá na foto Vem, galerinha Vamos tirar uma foto aqui Vem cá Aqui, galera Aquela luz da sirene Vem ver como é que vai ficar Ai, vai ficar tudo, ó A gente tira pra cá Assim, no beco Becos e viela Ô, gente Calma aí Cadê eles? Pera aí, tá faltando eles Pera aí, fica um parada aí Ô, vem cá Que o policial vai embora Vai sair a luz Ô, policial Deixa ligado aí Um minutinho Só pra gente Tá ligado Tá ligado Nem trabalha Pera aí, gente Aqui não sei se vai caber todo mundo Tá atrás dela Agora porque um filha da puta Me empurrou, né? Tem que ser policial Calma, calma Calma, calma Aí, gente Ô Não, acho que ia citar Ô, Thiago Um pouquinho Me aplauda a Sarah Ai, ai, ai Pera aí, galerinha Eu quero que eu consiga É nada De lá de estar aqui Não, tira aí, tira aí É, norte Não, ficou linda É É isso Claro, eu tô nela Tá viva Peraí que eu vou postar Ai, todo mundo tem que curtir, tá, gente Peraí Estou aí viva Para quem não queria Essa benção Ih, a foto bugou Calma aí, gente Ai, meu Deus Meu irmão Você postou uma foto Seu pai foi lá e comentou a foto Meu irmão Você postou uma foto comigo E fechava Sua irmã Aquela que trabalha Na polícia Comigo Hum Mas vai ficar bacana Vai ficar E aí ele foi lá e comentou Ai, falou Colocou assim na foto E também que achou Outras novas vídeos Ih O afo ficou foda, velho Comenta Botar com a família Minha base Ai, que tudo Botar minha base Então ia atrás dele Boa sorte, Ju Boa sorte com o K Boa sorte Peraí Eu vou matar ele Teve um né Que conto, Feio Agora vai ser Conta Você não viu o que Que conto com a viatura aqui, não? Não vi, não Ele jogou a viatura pra cima Olha lá, olha lá Ele jogou de novo Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá E ele tá Agora que foi preso Acho que ele capotou a dele Ah não, gente Vamos prender ele Peraí Que modo, eu sou idiota Ele tá com Arma Tá com arma Eu não vi ele jogou a viatura pra cima Aqui, ó Peraí, Deus do céu Que absurdo Publica aí Curte lá Vou lá ver Vou lá ver Peraí Não, não Não, não O que que deu? Eu tô só avisando, se é destruição pra eu tomar no cu de pôs gente, é isso que deu Ah, tu que parou, tu que parou Eu paro, calma que eu paro, eu tô achando que eu tenho pra fazer o quê? Gente... Ó Dom, deixa eu pegar um pouquinho mais Gente, eu tinha que sair daqui Hã? É o português aquele ali? Ah, entra no carro aí, tá gritando o pé da p*** Nossa, eu pensei que tu ia ser preso agora Por que parou? E aquele carro ali fitando? Não entendi Curti lá a foto, para aqui, para aqui Curti a minha foto Peraí que eu vou descer galerinha Viro, 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 viro a foto Ficou boa né? Deixa eu ver Tirando os pedros são meus amores Não ouvi o comentário lá? Que pedros? O pedro, tu? Pedro Tu né filho? Cadê o meu filho? Ai filho e foi embora Como assim? Embora É, pegou cá, foi... ZUM Nossa, que... Foi ZUM ZUM Foi ZUM, aí foda Meu Deus, não... Acabou né? Ê P1 Rui O nome tá aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Abla Ô vidão, eu preciso ir no café, bora lá Não tem ninguém no café, eu acabei de ir lá Coisa de casamento Que casamento? De quem? Vou invadir Invasão, invasão, invasão Bora, bora Bora lá estragar tudo Porque a gente já fez Ah, por isso que é? Vou de andar na favela ou... Na barragem Bora ver, tu tem coragem? Perdão? Pra que que eu vou falar? A não ser que eu ligue pro meu filho Acho que não pode Ligar pra ele, ligar pra ele Tá quente? Vou fazer mó drama pra ele pra poder Tô chateada com ele ainda, sabia? Tá quente? Ai, eu vou ficar só um pouco pequeno, senão Meu Deus, mãe Ah, meu Deus, cara Quem quer ir? A minha filha tá aí? Pra ver? Pra ver E quem quer tu? Pedro Quem é esse cara que chegou entrando aí? Pedro, não conheço não Cozinou, tá fácil assim essa porra aqui? Cozinou e entrou, mas eu vou entrar Alguém foi lá, falou pra tu entrar e te chamou Eu sempre faço isso com ela, pô Então acho que eu ia invadir aqui, que bagulho? Pois é, mas ela não tá aqui, e agora? Como é que não vai ter certeza quem é tu? Ah, pô, pô Olha, olha a roupa Ai Ué, e tu é daqui? E essa mochila aqui? E essa menina aqui? Quem é a menina aqui? Ah, que que tem ela? Oxê, sou namorada dele? Tô mãe da pavé Quero saber o bagulho Mãe da pavé? Positivo Porque ele é pai da pavé, então se mãe da pavé é ué Meu Deus Meu Deus Ah Uhum Ele ajudou nós ainda nos vazões É 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 Entendeu É Eu acho Psighto Comido assim Bem É É É as vezes as últimas não tem não é 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 olha lá falou 02 é moleque qual foi esse cara aí ah ah esse cara aí quem que tá me sepando moleque eu acho que eu vou deixar da toa quem sepou eu vou entender esse leo aí nossa ele falou mais cedo que era eu vou falar o nome dele na crise estranha ele falou assim mais cedo que era melhor que o cara onde é que você tá ele falou assim mais cedo que ela é melhor do que 0102 aqui e aí Eu sou melhor, eu sou melhor, porra. Como é que a história MK conta certinho aí? Ele falou assim que era melhor do que 0102 dentro, era melhor do que 0102. É, eu só não vou aí porque eu não quero trabalhar. Se no pé não merece, barulho? Eu acho que eu vou ali na praça. Negativo, é. É, peraí que eu não vou aí porque eu não quero trabalhar. Se no pé será que vai doer nele? Depois, depois, agora não. Vamos ver a menina dele, barulho. Negativo. Ah, beleza. Negativo. Meu Deus. Vai lá, vida? Vai lá, barulho. Vai na praça? Certo. Hum, peraí. É assim que você entra numa favela, tá? Com certeza. Percebe? Primeira vez com alguém para nós ali. E pergunta quem é a nós. Não, mas é a nós. Eu só não falei o nome dele porque, né? Porque ele ia ficar tiltado ali. Oi. Alô? Está? Tô indo para a praça. Tô indo para a praça, não é? Aham. A Sara? Tô indo para a praça. Não. Vou pegar lá. Tô indo para a praça, tá bom? Tá. Valeu, beijo, beijo. Tchau. Tchau. Olha, achei de curtida. Hum. Famosinho então? Uhum. Deixa eu ver quem é a curtida para o Natalha. 15 curtida? Eu curti a foto. Até comenta aí. Hashtag eu tô viva. Aluco. Tem roupa nova no mundo? Não, é um negócio bem assim, ó. LGBT, sabe? Será que o pessoal vai querer ir junto? Ok. Ai, 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 ai. Eu gosto quando a Juliana senta. Ai, ai, ai. Tô só por dormir hoje, enquanto eu falo. Ai, ai, ai. Isso aqui não pode, viu? Essas pessoas que ficam dormindo ai, viu? Realmente. Ai, que bonitinho esses aqui, ó. Isso. Eu queria botar uma roupa bem... Qual? Essa aqui? Isso daí, aham. Advogada, né, filho? Ó. Pô, eu casava na certa, viu? Pô, vamos colocar chifrinho, ó. Não, eu tô de chifre. Como assim? Senhor Pedro. Senhor não. Seu marido. Caralho, eu sou bonito, né? Caralho. Eu vou botar uma camisa e uns shorts. Ai, essa daí, hein? Aparecendo. Só a ponta. Só a pontinha. Acho que não pode aí. Sem graça. É que eu ia falar outra coisa. Olha. Não pode. Não pode. Ai, vou colocar só essa aqui, ó. O que que tu acha? Ah, eu tô bem maloqueira. Vou botar um rock assim, ó. Ai, ai. Ai, minha maloqueira. Ah, eu gostei desse aqui, ó. Corringer. Corringer. Ai, eu boto. Um. 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 Será que fica legal? Um. Fica de calcinha. Não, não. Dá pra ficar. Ai, ó. Dá pra ficar. Mas aí, quando você se sentar, né? Quando você se sentar, parece tudo. Não, mas aí eu boto uma calcinha de renda assim, então. Deixa eu ver. Não vai, não, ó. Não sei lá como ser que chegar. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí Eita, não Tá melhor Debaixado Ai, ai, ai Bebe Fiz que não tá podendo Fica assim, que tá Uma shortinha Tá bom, pô Calma aí, quero meter Meter em você Deve ser muito importante Ter que me ouvir cantando, né Só pensei que tu ia falar assim Fica assim Na verdade, eu tô muito chave Se eu meter um negócio assim na perna Será que dá ruim? O que é? Vai ser coldre Ah, eles vão te encher o saco Mas eu posso usar porque eu tenho forte, tá ligado? Vamos usar aquele chapéuzinho Ah, não, não vai dar Que chapéu? De paia Mas deve ficar meio ruim Não cabe na minha cabeça Puta que preso, eu tô me ligando Calma, gente Nossa, desculpa Eu tô na loja de roupa Aqui atrás Atrás do Da praça, sabe? Perto da garagem Oxê, desligou E eu vou no telefone É assim que eles me amam Valorize a pessoa Nem tchum pra ti Ai, ai Só amo de verdade Atos Eu queria achar alguma coisa Mas não tem Com acessório na mochila Não vai ter também Meu Deus Tô muito randolinha Tô muito randolinha Colete Ah, não Colete É o barulho, né? O barulho O barulho Eu queria colocar alguma coisa na perna Não tem nada de medo Pra colocar na perna Né, não? Tá, mesmo? Vou ter que ficar assim Esse aqui é muito feio Será que eu fico encerradinho Eu fico Deixa do meu look Deixa de estar vazando Ó, Vi Nossa, tá lindo Caralho Advogado E eu parece que eu fugi de um piso Entrada gostosa Deixa eu levar pra um canto agora Isso Acho que eu fugi de dois piscos Coitada Vamos ali Tá aqui Cortubar um pouquinho A mão misca dela Ela não tá aqui Ela não tá na cidade Será que ela já foi lá? Bora, bora Peraí Deixa eu ver se ela já foi Foi aonde? A mão rosa Tu tem o número de Thiago? Não Hum, acho que eu também não tenho Quem é que tá nesse carro? É uma coisa? Por que por causa de ela ficando fitando? Ah, acho que é um Guilherme É um Guilherme Ah, velho Ah, velho A pessoa sumiu Nove Tu vai querer ir lá agora? Pode ser Agora é nove A gente podia ficar lá até as dez As dez A gente ia lá, pô Pô, coisa Aham Mas tu já instalou? Aham Hum Ah, ela tá arrumando um negócio na mente dela Já tô de cinto Ah, quero ver se o carro ficou trancado aqui agora Não pode Nossa, agora fodeu Meu Deus, vai explodir dois cenas de carro Socorro Ah, o fumaçou, velho Não dá pra sair Galão Ah 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 Ah, tenta pular ali Pera de imagem Onde é que é a minha casa aqui? Minha casa é ali em cima, né? Pô A minha casa é aqui pra cima, pô Sabia? Minha casa é aqui pra cima Legal É reto aqui Ah, filha É lá na minha casa É lá na outra quadra É lá na outra quadra, minha casa É mecânico Queira dar fuga essa bosta Eu não posso Olha, ó O nosso Olha, vem com Tchau Vou ali, ó Vou ali, ó Tá tendo outro nome Eu vou mandar passar Não, eu quero tirar Eu quero tirar Eu quero tirar Eu vou perseguir Não, eu quero tirar foto Não, eu quero tirar 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 Fico no hospital Meu Deus Meu Deus Bora, bora Tem uma garagem que eu preciso no hospital também Aqui mais tem uma garagem Não, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pra trás, filhote Calma Meu filho não me ouve Deixa eu fazer um bagulho Ai meu Deus, eu não tô vendo Ah, eu sei Ah, já sei Siga e sangue sua Não, não, não A gente tem que dormir A gente tem que dormir A gente tem que ir no hospital também Tem pra outra passagem, já? Não Não, 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 não Vamos falar um house É, a gente vai falar um A gente vai jogar um Um foul Tu não quer não? Não, eu tenho no PS4 No PS4? Aham Ah, mas dá pra te colar? Não sei se tu conseguiu, hein. Não, sério. Eu vou abaixar no meu também, meu pai não deixa abaixar nesse. Filho. Ah, não deixa eu abaixar nesse. Eu acho que é bem mais. Ai, minha cabeça. Tá devendo essa porra. Bora, 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 bora. Quer ir lá? Vai jogar agora. Bora, casa. Vamos agora. Vamos praticar, hein. A gente vai lá pro e-mail também. Tem? É o quê? Só pra falar. Tem Portugal? Não, é fal? Eu sei, mas só pra não falar o bagulho aí, vai ser um... Ah, tá. Algo de mim na Astra aqui, tá ligado? Com certeza. Se tiver aqui. A luz do sol. Bora, bora. Me banem, rapidão, só pra mim capturar a tela e falar que eu fui banido. Por causa de cheat. Obrigado. Tá bom. Bora, bora. Bora, fui, beijo. Eu vou... Eu fui do outro PC. Bora, beijo, beijo. Se encontramos... Não, vocês vão ficar em cal? Em cal, em cal. Qual? Bah, não sei. A gente vê lá, date chama. A última mensagem te puxa. Tá. Ó, tá. Vou ver, tá bom. Valeu, valeu. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Nossa, ela tá em cal? Não, não. Ô, senta no discórdia dançada lá. Mas aí, ela vai agora? É, então lá. Mas aí, ela disse pra mim que tava vendo o bagulho do Rechade do GTA, por isso que eles não tavam... Ai, não sei se eles vão agora. Faz assim, ó. Vou... A gente entra lá, vê se eles vão... Como assim? Faz assim, ó. Vou entrar lá. Aí, a gente vê se eles vão ou não vão. Tá? Vou lá, rapidão. Já vem. Puta que pariu. Eu não consegui entrar essa bagaça, não. É, eu não consegui entrar. Olha que maldice essa sala. Eu não consegui entrar. Ô, caralho. Tava presa ali. Ô, vocês vão lá no bagulho? Vocês vão lá? Vocês estão no meu discórdia? Tem que entrar no meu discórdia, hein? Pois é, caralho. Vocês estão no discórdia. Não. Gente, vocês vão entrar lá no jogo? Já, já. Ah, eu vou entrar agora já. Eu quero ver minhas opções. Ele tá me ajudando aqui a arrumar o negócio dela. Tá, tá. Como é que a gente... Hum. Colocando o Gide pra colocar... Assim, tipo... Eu vou trocar a piscinha dela. Não, é uma bosta. Eu vou trocar a dela. Nossa, minha... Eu tirei minha... Ai, eu não preciso, eu tô do jogo mesmo. Porque agora eu tô... Na verdade, eu tô com a doja. Agora eu... Depois de 800 reais, eu posso. Não, eu vou pagar recheide. Ô, ô, Sarah, Sarah. O que é isso? Tu... Você lembra que, tipo, a Bela e o Mike... Tavam juntos faz tempo, né? Hum. Daí eu encontrei com o Mike e o Gide. E ele falou que, tipo assim... Simplesmente a Bela pegou e... E largou ele. Foi em volta da cidade. E adivinha qual que era a cidade? Qual? Nexus. Meu Deus. Ela falou que o Nexus falou que o Gide. A cidade é muito ruim. Zap, né? É zap, é zap. Não, não. É a mãe que adirou o namorado. Marido, né? E ela não encontrou ninguém lá pra abandonar todo mundo? Aham. Ih? Que climão, hein? Ô, tem que chamar a coisa... Tem que perguntar pra vocês, ó. Vamos fazer assim, ó. Vocês vão arrumar o bagulho aí? Qualquer coisa a gente sobe pra outra cal. E aí, quando vocês terminarem, vocês sobe também? Não. Porque senão a gente vai ficar... É... Sobe ou desce? Não, desce. Não, não. Não, é porque subir... Tá, eu vou descer e vou chamar o menino. Se você sobe, vai ter que descer. Deixa eu... Manda aqui pra ele. Aí, Ju, quer subir, Ju? Aí, você aí. Aí, cara. Já vou comer, viado. Ai, ai. Caralho, abriu mil vezes o navegador. Tá, eu vou descer, então. Maravilha. Vou ficar embaixo. Vou ficar embaixo. Ah, não, cara. Meu Deus. Vai fazer igual a PK, não. Vamo pôr cá. Vamo pôr cá. Arradi. Vamo pôr cá, Dark. Darkzinho. Ai, meu Deus. Darkzinho. Isso que não tá podendo. Com o de T-Fall Guys. Tá podendo? Tá podendo? Como se não tivesse... Vou falar pro coisa entrar aqui. TK? É o Miguel. Pode TK? O Miguel. Não, é o Miguel. Não, é o Miguel. Entendi isso. É o Guilherme, né? É, o Miguel tem o outro. É que eu errei. Não é o... Hã? Ele tá perado. Mulher vai ter que baixar o volume. Ah, sim. Baixou? Nossa, se ela tá chorando. Tem que baixar, gente, o volume. Vocês vão gostar. É, é, é. Vai lá na tela. Fala no meu Fall Guys aqui, rapido. Ai, 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 que isso? Que que isso? O que? O que? Nossa, quanta barulhinha chata. Meu Fall Guys. Nossa, que fio de fio pra comer. O que vocês querem que eu como hoje? Nada. Nada, eu vou morrer se ela. Meu disc, né, cara? Eu estou tentando fazer uma pessoa comer melhor. Que a pessoa não come nada, entendeu? A pessoa quase morreu esses dias. Ai, ai. Pelo Pantagem. Nossa, eu ganho muita coisa. Que isso? Quero? Que isso? Eu estou quase pegando a mochilinha de coroa. Ai, que música alta. Nossa, eu ganhei muita coisa, viado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que toque. Ganhei 3 mil, bagulho de fogo, sei lá também o que que é isso. Ganhei o passe aí. É, todo mundo ganhou o passe agora. Lincei em segundo plano. Acho que eu não ganhei. Que batalha. Ui, carica. Lincei em segundo plano. Não, deixa ligado. Não, como é que eu mudo isso aqui? Qual foi? Qual foi? Pô, meu barulho, caralho. Caralho, eu não consigo botar esse volume, cara. Que bagulho bem... É áudio, é áudio. Lá em configuração no canto. Que diabos interno, caralho. Tá aqui no opções, idioma... Que foi, coisa chata? Que barulho que tá dando? Fica gritando desse caralho. Ele ainda tem bastante... Estourado, filho. Tá estourado, mano. Deixa eu ver... Ah, eu vou aumentar aqui. Desfapos de movimento. Ela gosta de movimento. Aplicar. Como é que eu faço para adicionar vocês? Nem sei. Ah, tem que ser palestino. Puta que eu falo... Ô, gente. Como é que a gente vai jogar se não for palestino? Boa pergunta. Ô, Pedro. Pedro. Agora eu tô. Agora tu tá me ouvindo alto? Tô, agora eu tô alto. Deixa eu te baixar. Me passa o teu... O teu é da Epic, né? Aham. Pô, pior que eu acho que o coisa é da Steam. Eu não sei como é que adiciona. E agora? Como é que adiciona? Pera aí. Meu Deus. O que é isso, cara? Eu não sei o que fazer. Fazer o quê, louco? Mostra ele para mim. Chama de louco, hein? Você tá louco, anda aí? Tô louquinho. Não ganha o passe. Ganhei, hein? Não sei. Você ganhou? Não. Tô louco, não. Tô louco. Ah, tá guardando esse aqui legalzinho, ó. Bolsinha nova. Eu queria comprar esse aqui, ó. Essa bolsinha aqui. Eu não tenho dinheiro. Vou jogar mais. Rápido, pô. O que é que deu aí? Mostra para mim essa bagaça. Será que o fogo do jogo tá um pouco alto ainda? Oi? Você tá fazendo muito barulho, ó. Não. O que é que tu tá fazendo aí? Mostra aí para mim numa vez. Joguei, né? Vai, Vi. Que problema que tá... Eu tô parlando louco contigo, cara. Como é que eu vou te adicionar? Sim, como é que eu vou te adicionar agora? Então, porra. É isso que eu tô falando. Cara. É da Steam? É da Epic? Qual é teu nome da Epic? Nem eu sei. É Ju Santos X. O... O J e o F... É... Como é que se fala? Maiô... Maiô, isso, isso. Ai, é Ju Santos X. Eu não sei nem como é que abre a Epic Games. Meu Deus. A vez, tu consegue me adicionar? Mas como é que eu vou te adicionar? Nossa, é... Ai, não tem a Epic, velho. Como assim, cara? Não é que eu adiciono... Vamos não ter... Peraí, eu vou tentar... Abrir Steam. Mas daí eu vou ter que clicar pela Steam. Vem lá, velho. Como é que eu vou... É que eu tinha que te adicionar, entendeu? Amigos... Vai adicionar, amigo. Fala aí teu nome. A Epic, né, Jim? Mas na igreja, é porque tu não tem, pô. Eu vou tentar achar aqui, mas eu vou achar. Aqui, bota K, E, N, Z. K, E, N, Z. Espaço... Espaço... Espaço, cria. Ô, espaço, cria. Cria. Oxi. Não achei. Peraí que eu tô baixando a Epic. Mas não adianta, vai ter que ver como é que vai pegar pro pessoal lá. Do código de amigo. Vai ter que ser adicionado, entendeu? Vai demorar um ano pra fazer isso aqui, eu já tô vendo. Ó, pega aqui, ó. Não sei se adianta. Me dá teu código de amigo aí da Epic. Vai, Stig. Tá, Stig. Tá, Stig. Tá, Stig. Hã? Tá, Stig. 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 Tô achando que não vai dar certo. Chegou aí. Chegou aí. Chegou aí. Chegou aí. Chegou aí. Vai ter que ser pela Epic, eu acho. Ah, mas tu não, tu não aceitou? Aceitei, aceitei no Steam. Tá, peraí agora. Aqui, eu te convidei no jogo. Como é que eu convido? Aceitou? Convido de você pra jogar. Como é que eu entro? Como é que eu aceito? Convido de você pra jogar. Peraí. Eu recebi. Peraí, calma, calma, calma. Aqui, jogar, jogar. Oi? Ué? Oi. Aceitei, não, aceitei. Você aceitou um convite pra jogar coisa? Cadê tu agora? Pode ir de novo. Aceita de novo, hein. Vê se vai. Jogar? Ué? Mas cadê tu? Hum, acho que não vai dar. Tá falando que eu tenho que entrar pela... Extinct? Tá, então eu vou ter que baixar pela Epic. Ô, cacete. É sério que eles estão com isso? Meu Deus do céu, que... Pô, mas eu não sei. Vai ter que falar então pro pessoal instalar também, hein? Não vai dar problema. Sério? Vai dar problema. Deixa eu... Onde é que a gente tá aqui? Deixa eu te falar pra ele instalar lá, peraí. Ah, mas eu não vou conseguir entrar naquela bosta. Vai do lado, peraí. Parará, tem uma galera. Ah, aqui, ó. Olha esse aqui, viu? Oi, gente, olha aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu acho que vai ter que... Vocês vão ter que instalar pela Epic. Eu já tô instalada aqui, já. Os dois? Não. Vai ter que ser pela Epic, não pela Steam. Porque o Pedro tá tentando e não tá conseguindo, não. Ah, não, claro. Tipo, da época pra Steam. Então. Ou vocês... É porque a gente tá tentando e não tá conseguindo? Ah, eu não sei nada a ver. É, o pior é o da Epic que o trabalho é baixinho. Ah, sei lá. Eu vou tentar aqui ainda. O que é o da Steam? Mas não tá dando... É, o meu da Epic. Tá, vamos tentar, mas provavelmente eu acho que... É isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Oi. Oi. Eu falei pra eles, mas... Deixa eu fazer um negócio. A não ser que eu pesquise na internet. Como... Jogar com... Deve ter na internet, não é possível. Então, só quando deixei... Do lado direito, clica no código, não é mesmo. Na parte final, já me disse a sua situação. Amigo. Ah! Tem como conectar o bagulho da Epic com... Pera aí. Steam. Tá. Ou talvez não precise, pô. Vou ver aqui. Tem como conectar os amigos da Steam com o da Epic. Não sei, aí aqui tá... Eu tô tentando ver... Deixa eu mandar um pouquinho mais rápido. Conectado, esse de amigos, onde está a Steam... Ó, entra na Steam, clica na Steam, entra no... Do lado direito, clique no ícone de amigos. No ícone de amigos... Aí... Lista de amigos... Aqui, ó... Conectou a conta de redes sociais. Será que é isso? Achei, ó. Achei, achei. Onde é que é? Embaixo, lá. Bem embaixo tá escrito assim, ó. Amigos conversas. Conectou a conta de redes sociais para encontrar amigos na Epic Games. Tu clica na aba lá de amigos, entendeu? Tá, amigos e conversas ali, pra abrir a caixinha de amigos? É, amigo? Fala na... Não, mas tu não precisa fazer hoje. Putz, eu preciso da minha senha da Steam. Fudeu, agora eu não sei. Tu tem que fazer... Ah, que eu tenho a da Steam, o teu nome da Epic Games, né? Uhum. Será que eu não tenho salvo aqui no meu celular, assim? Vamos salvar, né? Deixa eu ver. Meu Deus, já vai ser 10 horas, nem sei. É... Acho que eu tenho aqui. Peraí, como é que é o nome do meu usuário? Já deu, louquinha. Como não dá? Pra não vazar. Fica falando aí. Não, é verdade. Não, eu falei assim. Tu não tá só aqui comigo. Meu Deus. Não, calma. Eu tô tudo contando. Peraí que eu tô... Nossa, agora eu perdi. Ah, tá pequenininho. Pensei que tinha uma vez na live. Tô me estressando com essa Epic Games, na moral. Eu sei, eu tô incorreta. Agora eu não quero, né? Porque se minha senha, gente, como é que eu faço pra trocar? Cadastre-se, perfil. Ah, velho, que saco, cara. E agora eu vou conversar com meus lojas, suporte. Calma aqui, em alguma hora vai dar certo. Esse é o nome de usuário. Qual que era o meu e-mail, né? Eu não sei. Acho que é esse aqui. Montanhas, montanhas. Amnésia. Amnésia. Alô, minha internet tá horrível. Susto, oi. Menino. Tá, amor. A gente tá quase morrendo aqui, hein? Porque deu problema porque é na Epic e o outro é na Steam. O teu é do qual? Qual que tu tá? Do é do. Ah, menos mal. Ai, tamo tentando trocar o bagulho aqui. Não tá dando a nossa. Tô largado, velho. Tá, achei. Tu tá fazendo o que aí, ô? Eu? Uhum. Tô baixando o falgado na Epic. Tá, vai tentando então. Nossa, tinha que ver alguma coisa pra comer, velho. Tá, tá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, cara, eu não tô conseguindo Meu folgão está com a sala preta O que? A sala preta Tá tudo errado Calmei, já volto Juliana Que tu falou teu nome? Quero minha conta Quero minha conta Ah, velho Sem essa aqui Quero minha conta Tchau Tchau Acho que deu certo Ah, tá vinculada E agora? Ah, peraí Meu Deus, cara Maralha, Epic Games Tem muito lixo Quero É difícil, né? Tchau 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 Era Tchau 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 Agulho Tchau 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 Um, dois, três. 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 Ixi, cara. Não pode morrer de primeira não, hein? Nossa, eu odeio a gangorra. Eu odeio a gangorra. Eu nunca fui nessa gangorra ainda. A gangorra é antiga. Você acha que eu sou ruim nesse jogo aqui? Respeita, Juliana. Eu acho que eu sou ruim. Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois. Aqui o bagulho tem que ser rápido. Não! Ai, olha que desgraça, velho Ah, velho, o babulei rápido E na frente todo mundo aqui, não sei o que Merda Tá, tô na segunda fase Oi Pulei Tô no game Ah, tu tá aqui na minha frente Aham Eu consigo ver, tô bonequinho Ah é, tu tá aqui Só que eu vou te segurar, hein Ai, eu vou cair Não Ah, velho, o último É aqui Vai perder, cara Ai Nossa Ah, velho, eu fiz merda Segura, peão Como é que segura no bagulho mesmo É o de correr Não, não O shift Como é que segura nas bordinhas do... Ah, não tem como, aí depende Tem Ai, 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 ai Cadê tu? Cai, cai, cai Vem logo, cadê tu? Meu Deus, eu vou perder, eu vou perder Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, 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 fudeu Eu falto aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Ai, ai Ah, tô no game, tô no game Falta um, falta um, falta um Ah, tu tá na frente, né Eu pensei que tu saiu lá atrás Meu Deus Ui Pulei, pulei Não, tô viva, tô viva Passei, passei, passei Passou? Ainda não Deixa eu te parir Corre, vai acabar Não, não tem tempo ainda Aê Segura o cara Olha, olha Vai me segurar Ele 10 segundos Nossa, esse máscara é hacker, hein Embaixo do bagulho Deu bom, deu bom Aparece um negócio na tua cabeça, né Quando é Quando é da mesma ação O bagulho da pode segurar Ô, muda o nome da O jogo Seja o nome da live Ah, é Mas o foda é que eu vou ter que mudar de novo depois, eu acho Mas é fácil de mudar, né É pelo comando no chat, né Não, no chat não Dá pra mudar pelo comando no chat É, vou só tirar o Havaí aqui Mais 18, sim, né Tem gente falando merda Mas calma contigo Bora Bora, toma uma Eita, que isso Eu nunca já ganhei isso aqui Calma, calma Bora, 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 bora Vai, 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 vai Meu Deus Não sei o que eu tô fazendo Nossa, fui de primeira também Fui de primeira Nossa Tomei na cara Não, não, tomei Ah Meu Deus do céu Ui De blair Ah, velho O último bagulho tá batendo em mim, cara Calma, calma Aí, passei Agora nós temos a segunda Nossa, eu não passei, eu não passei Calma Lascou, lascou Corre Passei, passei, passei Primeiro Nossa, eu caí Ai, de bobeira Meu Deus Não, 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 não Ah, essa aqui eu já perdi Já chegaram no final Já E eu nem tchum Vem, 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 vem Dá pra chegar ainda Será que dá? Dá, vem, vem, vem Tô indo, tô indo Vai, vai, vai Calma, segura Segurou Vai, vai, vai Corre, corre Segurou? Calma, não, não Não pode afogar Segura aí Segura aí Ah, não vai dar, eu acho O cara me segurou ali, não Não valeu, pô Não sai da partida Não, não sai Me assiste Joga, hein Dois pontinhos Tu vai continuar? Uhum Ah, vou ver então Ah, oh, que sacana Só que a gente tinha que esperar Vamos ver qual que é agora Nossa Como eu jogaria Ser derrubado na lama E ter que cuidar Com os canhões É fácil Só que tem que Tem que cuidar Os bagulho Pano batente É uma gangorra Tem que cuidar Tem que cuidar Os objetos Objetos Fica olhando Para os objetos Aí na frente Tu tá com a câmera em mim? Tô Ai, olha para o objeto lá Ah, não Não, olha Porque é a minha câmera Que é o mesmo Vai tomar, vai tomar Vai tomar Vai tomar Ai Nossa Vai galera Mais dois Mais dois Nossa Mais um aí Caralho Respeito Vai Caralho Tem uma hora Que eu tomei Uma cabeça Ele Eu mesmo Como Vai tá online Ganhei Ganhei Ah, eu sempre perco Na última Vai tá online Depois eu acho Que eu vou tentar Colocar de time Para me ganhar O negócio De novo Não, não Pode ser Sem parar Não, porque é outro Aceito só corre E tenta não cair Comprei o hambúrguer Por 16 Até que é fácil Não, eu perdi uma vez Essa é fácil Perdi uma vez É só correr E não pode cair ali Na lama De novo Não pode cair No ventilador Senão Meu Deus Só vai Cuida pra não ficar Muito no canto Aí Aqui ó Puta Que joelho Ai que tempo Foda-se Não, mas tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não é pontinho Pra nós Tô perdendo A segunda rodada Tô perdendo Nível Eu também Ah Será que eu pego O eixo chinelinho Na próxima Havaianas Pô, tenta colocar Aquele de equipe Esse aqui ó De três Vem show Vamos tentar Vamos tentar De equipe Peraí Fica Show de equipe Esse aqui mesmo Hum Bora 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 Só dá o pronto Vai tá Não é o que tem que dar Ó Não posso pegar o chinelinho Também Ah Tem um sapatinho Tem um A minha conta Tipo assim Eu entrei na minha conta Do Fall Guys No Steam Aí tava com isso aqui Aí eu entrei na minha conta Do Fall Guys Na Epic Tava com o mesmo Vagulho Hum Nossa Ela tá entrando no Ryze Ela vai testar os vagulhos As parias nem vão jogar Não sei Essa aqui Essa aqui Agora é em time Tá É eu Tu e mais dois Tá Pegamos A Rangana Essa aqui é bom Tu ir pelo lado direito Aqui na saída Aí ó Deu Do teu lado Tu tá do meu lado Legal casal Bora Bora Eu vim pro lado direito Aqui ó Direito Foi pro lado esquerdo Isso aqui Puta que pariu A direita é mais fácil Mas tudo bem Não é mesmo Pô Aqui me bater aqui Velho Ó Sem graça Na moral Ai Vai da frente Ai Ai Velho Não Não Vai Vai Tá online Vai da minha frente Vai galera Vai que eu tô E 16 pontos Ih a gente tem que completar pontos Senão a gente vai ser desclassificado Descarentei Pouco pra nós A gente tá lá A gente tá em quarto Nossa Nesse desclassificado Cadê os caras do nosso time Tá boa? Não tô conseguindo jogar Não tá conseguindo Por quê? Que que deu Poxa Caralho Nossa equipe Muito ruim Cara A gente perdeu? É Nossa equipe Deu muito ruim Ah Velho Ah Vamos ter que Ah Tu já sai Já Não Não Poxa Entra Crash Entra Da tela preta Crash Eu pesquisei Os caras falaram Que é atualização O bagulho Acabei de abaixar O S3D Que tá offline Mas não tá offline Não tem Sem dupla Não tem O foda é que eu precisava Eu queria ganhar aquela mochilinha Então Jogando aqui Parece que vai começar a festa Ela se falou Era pra ser as nais Agora Vocês vão querer ir lá Nem sei Depois eu acho Aonde? Na cidade? Aham Dá por um tempo pra ver Mas tem alguém aí? Não 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 tô na festa Acabei de entrar Dá uma olhada Pra ver se tem alguém Porque talvez Vai demorar Porra Mas ela tá piscando Sei lá Não tô afim de Tô Eu tô doente Tô mais ou menos Não é pior que eu tô mesmo Tô cansada Acho que eu vou poder ficar mais meia horinha Algum Tipo assim Depois tu vai fazer o que? Vou ter que sair Mas depois tu dorme em carro Como sempre Com o teu web namorado Com o teu web namorado Com o teu web namorado Na praça Na praça não tem ninguém Eu acho Pera Tu tá falando do Raiz Ou alguma coisa? Agora vai É que eu não sei Ele disse que vai ser uma festa Que a coisa ia ser DJ Eu não sei Não sei se vai ter tanta gente Como é que vai ser? Não tem ninguém aqui na praça Então Ai da minha Ai 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 Voltei Nossa Nossa Não Eu pulei pra caralho Sai cara Da minha frente Ah velho Como é que eu não consigo pular aqui? Como é que os caras pular ali? Como é que os caras pular Ah Tô lá atrás Tô tentando correr muito Vamos 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 junto Bora 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 Vai Vai Volvou a mulher Que Ai Nossa Vou parar do outro lado Calma 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 que nem tudo tá perdido Bora 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 que eu tô no game Bora que eu tô no game Bora Nossa Tem que chegar rápido Tem que chegar rápido Não Vai 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 Nossa Ai eu caí Nossa aqui tá cidade inteira Não Tô caindo Aonde? Na festa Vira pra você Onde é que é? Na aqueles hotelzinhos Meu Deus O que que tu fez? Não sei Eu tô com 13 pontos Tem mais algum do nosso time? Ah Ah velho Faltava mais Ah se eu conseguisse mais pontos Nossa tem que ficar em segundo lugar Ah vamos tentar mais uma só Tá difícil essa daqui Para que tarde Ah O que que tu disse? Tá cheia a cidade Ainda tá mais uma vez Onde você vai? E olha Ah ele mutou Ai acho que olha que você ia sair também Quê? Olha que você ia sair também Hum tá bom Tá difícil hein Não tá conseguindo nem pra A gente já não tá conseguindo passar Da primeira rodada Imagina a terceira Hamilton fica gripada velho O sábado tem um Aniversário de noite Vixe Ai ó pica Bora 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 Faltar mais dois Aqui esteja o mapa fácil Nossa é esse? Posso cor Vou me concentrar agora O Grêmio tá perdendo Olha Olha Tá aí? Nossa Pergunta Você tá aí Por que tu ficou quieta Ó Agora não vai ganhar hein É agora hein time Tô confiando Ó Os caras tem a mochilinha hein Bora Bora Agora que acabou a palhaçada Essa bagaça Será que eu fui do lado errado Galera Aí Nossa Eu vim do lado errado Aí ó Como é que eu vou ganhar desse jeito Vé Não tem como Cara Não tem Bora Xoliana Tô com seca Xoliana Bah velho Olha Que merda Eu tô a última Falei que vai me concentrar Quem disse Que eu vou perder Nossa Não sei como é que eu passei isso aqui Tô no game Tô no game Sai fora 36 pontos Ó Tá me segando Tá me segando Cala aí Tô em primeiro O bagulho é uma facada É 8 mil pra entrar nessa bomba Não quer na festa Aham E o bagulho Os caras nem sabem Onde que tá Ué Tô em primeiro hein Pai Eu falei que a gente ia jogar bem agora Eu ganhei 36 pontos A primeira vez Pô Eu ganhei 48 Ai ó Ganhou É os guris Sim Não tem palco nessa bosta Muito fraca Vai te lascar o Kaine O pai é muito brabo Não tem como Entrei Kaine Seu filho da Entrei Pão Pô velho Aproveita que não está mal Agora achei legal Mas a pessoa tá bombando Mas não dá pra ver muito bem Mas mostra É que eu mostro ela Pedro tu fraco Mostra aí Vou lá ver Não tem ninguém Não tem ninguém Aí ó Tá vendo Ou porque começou agora Tem uma criança dançando Nossa Que merda Levo nas canelas Eita porra Nossa Esse aqui é um pouco difícil Porque Talvez não dê muito bom Mas vamos tentar Eu preferi invadir a festa Nossa Tu pagou? Nossa Que bosta hein Ai foi triste Eu vou usar mochilinha Que o cara do nosso time tem Eu queria aquela mochilinha Talvez Bora bora Ai Fih Sai que eu tô Nossa Tá vendo quem tá aqui? Quem? Uou Ah claro né Ah Tá me segurando Velho Aquela outra mina lá Ali é DJ É do O pai embrazou Embrazou Sai tio Sai 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 Nossa Que bosta Nossa Eu preferia ficar Na mecânica Do que aqui 36 pontos Tamo em segundo lugar Vai família Vai família Bora 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 Tá me segurando Eu tenho que ganhar Mais um round Se eu ganhar mais um round Eu ganho a mochilinha Nossa Eu nem quero ganhar um show Se a gente ganha tudo Passamos de novo Cara a gente é muito doente Cadê o Kyler Esse vagabundo Bora Kyler Eu acho que esse bagulho aqui vai ser um sequestro Só acho Oxe Cuidado Os carros parecendo blindado aqui Essa bosta Caminhãozão Nossa Nossa Esse aqui Nem eu sei como Nossa A gente tinha que ganhar Esse aqui Não cai na pista Não cai na pista Acho que eu sei que eu quero Esse aqui Não cai na pista Os bagulho azul É onde vai cair Tá ligado A gente não pode pisar Nossa Eu preciso ganhar mais essas São mais essas Marcar pontos Posição da equipe O menino tá quebrando o bagulho aqui Ah não Filha da puta Eu vou cair Eu vou cair Caí, caí, morri Velho Eu quase morri Caralho Vocês vão entrar? Acho que eu não Cuidado da bola Cuidado Nossa Eu caí Nossa Nem fudeu A bola, bola, bola A bola, bola Tô viva Tô viva Tô no game 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 Tô no primeiro lugar Tô no primeiro lugar Sai fora Sai fora Oi Oi O que é? Ai Não Vamos continuar Caralho 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 São Ah A gente não morre Né Não, não, não Não morremos Porque ficou Os caras do nosso time Também são bons Ai Ai Tô dando Vamos ver Qual que é agora Agora é o último Para a round final Gelo fino Ué É quase um Mantenha-se sobre o gelo Rachado para não cair na Mantenha-se sobre o gelo Rachado para não cair na lama Nossa Vai ser fodido É igual ontem Só que sem a bola Eu acho É que tem as camadas de gelo Tem que tentar derrubar os caras Eu acho Ué Será que ganha Vai time Nunca Nunca Desconfiei Nunca Desconfiei Eu vou segurar os caras Peguei Te segurei Vem cá Pô Tô segurando os caras aqui Porque eu sou dessas Vem cá Vem cá Ô pilantra Filha da mãe Eu vou sair quebrando Tudo que é gelo Ai quase caí Vou segurar os caras aqui Do outro time Ai Eu caí Vem fudendo Nossa Não tinha piso na frente Ô Eu tento segurar o cara Fudeu galera Fudeu Ah morri Galera Caralho Galera Galera Ah morri Acho que nosso time Perdeu Falta mais um morrer Ué Quem que vai morrer Quem que vai morrer Nossa O dinossauro O dragão Acho que eu ganhei a mochilinha Ah foi o time do dinossauro Porque ele ficou o último vivo Vem cá Vem cá É Olha aí Fui de bagulho Agora a gente pode jogar normal Tu quer jogar normal? Normal Acho que é mais de boa Né Aí Ganhei a mochilinha Pai Já foi equipar Vou botar o rosinha Bora Deixa eu trocar Tu quer Oi Beleza Tata Sogrinha Show Estrela Do estádio Vou botar essa aqui Tá Não sei o que ganha Uma estrela De hoje Olha O que que tem Um É o quente Aham Quer comer Caralho Caralho Meu hambúrguer Não chega nunca É Oxe Você botou o que Eu botei normal Não E olha que eu botei em estágio Novos Essa aqui é nova Deve ser Molho Tem bastante gente jogando Né Ah mochilinha Cadê tu Aqui Aqui na frente Já vou chegar Como Paz Vai que eu Tô Rapidona Ai Me empurrar Aqui Mano Merda Pai Pai Olha que menino Cagado Nossa Eu vou dar na cara Daquele menino Que ele me estragou Estragou Meu round Eu vou passar Eu perdi Caramba Os caras Estão Caracudos Não sei Não sei É difícil Esse cara Tá com Boa noite Tivemos um problema Um dos nossos Estragadores Ele caiu E tivemos um atraso Meu Deus Meu Deus Vai continuar Não né Vou Como assim Passou Passou Não Passei não Então Então vai continuar Então Não Passei que tu falou Do jogo Dá pra onde Dá pra onde Peraí que eu tô No jogo ainda Peraí que eu tinha que ir No banheiro Peraí Rapidinho 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 Ah tá achando Que eu vou fazer O que Né Vai Rápido Não tem live Deixa eu atirar na festa Não tem ave Não tem Não tem Não tem Não tem E aí Pô, vou ter que sair, velho Não assim Brincadeira Tô pra ver o que tu ia falar, meu Ia dar na tua cara Qual foi, Pivete? Ah, tu vai sair daqui a pouco Oi Tá, eu já saio A roupa não vai sair Vou jogar a última Tá, tá, já vou Tu vai comer depois, né? Uhum Uhum Mas só 38 pessoas Ah, por isso que tá sendo rápido Porque é só 38 Ah, velho, agora que eu vou perceber O que tu acha melhor, com 38 ou... É um pouco mais demorado Mas tem mais chance de ganhar Bora que bora Nossa, dormi no ponto Ah, resbalei Ah não, caô Caô, filha da puta Ah não Deixa eu sair daqui Ai O que? O que? Ah não, que eu fiz isso Chegaram seis pessoas já Meu Deus, será que vai ter tempo de eu chegar? Acho que eu não vou chegar Cheguei Faltam cinco pessoas Cheguei Nossa Nossa Foi o 24, cara Nossa Por isso que esse aqui é mais rápido Porque é pouco a gente Ah, lá embaixo Mochilinha Dei mochilinha Pra mim eu tô aqui em cima No meio Ah Hum Hum Ih, rodou muito Ih, rodou muito Caralho Caralho Não, rodou tudo pra isso Não pode perder, hein Perdeu Não, eu tento ganhar Caralho, nem sei o que eu vou passar Ah, eu tô com muita dor Vontade de me deitar Ih, eu já tô mais Que hora tu vai Vai entrar? Como? Mais tarde? Ah, não sei Vou comer Uma minhas coisas Não, já fiz cagada Nossa, velho Nossa, velho Eu acho que agora é o último, né? Não Não, pode ser Ai, eu nunca ganhei uma coroinha Vai Difícil Nossa, esse aqui eu nunca joguei Mas eu já vi o pessoal jogando Não sei o que que vai dar Será que ela vai conseguir? Assisto o próximo episódio Ai, tô nervosa Não sei se eu consegui Não me empurra, hein Não me empurra Que eu vou ficar sincero Sai, sai, sai Esse aqui vale mais ponto, ó Já peguei um Para Pera, pera, pera Aqui Aqui Juliana Nossa, eu já perdi já Juliana Meu Deus do céu Eu tô perdendo tudo Que isso Olha que bosta Não, perdi muito Olha os quanto tem Olha os quanto Aquele lá Eu preciso daquele ali Ah, eu vou seguir Consegui esse aqui? Falta Meu Deus, calma O que é isso? Eu não sei para onde eu vou Ai, eu vou perder Eu vou perder Já era Não, eu perdi Calma Não, calma Não, eu vou perder Só mais um Só mais um Ai, ai Aqui Aqui Aqui, meu Deus Aqui Aqui, consegui Não, falta mais um Tô me engano Pega outro mais fácil Pega outro mais fácil Ai Aí Aí, não Fica pulando Fica pulando Fica pulando Fica pulando Pula Pula Não Calma, calma Nossa, eu fui a última a passar Eu fui a última a passar Meu Deus, meu coração Caralho Caralho Só que eu devo Como pro CPX, cara É tão difícil Pra CPX assim Como assim? É difícil Não, depende Se tu tem pessoas Que tu conhece Que isso? Tu tem que pegar a bolinha E jogar no Amiguinho Ô, porno Vai jogar esse bagulho em mim Me solta Tá desgraçado Ah, velho Olha isso, cara Estourou E eu caí bem no Bural que tinha Ah, tá bom Tá isso aí Eu acho que dá tempo De jogar mais uma Nossa, tu quer riscar? Uhum Não dá tempo É trinta e pouco Mas uma dá Joga essa aqui Que é rápida mesmo Saber que a gente vai perder Talvez, não é? Dá pra andar Pronto Pronto Aí Pronto Amanhã eu colo mais cedo Amanhã tá mais de boa Pra mim Ai, velho Eu falei que eu ia acordar Hoje é umas 5, né? Eu vou acordar 7 e meia, velho Vou ter aqui, né? Na verdade Isso aqui não pode, cara Ah, de novo Isso aqui Meu Deus, mesmo Você vai ver a foginha nova Que tem lá Nossa, muito pica Aonde? Ah, foginha nova Que tem pra fazer O que tem pra fazer? Foginha nova? Ai, nem foda Não vou cair no último Hum Cuidado Porque essa aqui É rapidona, velho Dois tempos Tu já Ai, pelo menos Eu vou conseguir passar Isso aqui Não sei Tô quase Tô quase Tô quase Vai, vai, vai E Uhul Tu tem a roupa Do Homem-Aranha Eu acho Caramba Deixa eu ver Se é o Homem-Aranha Aqui é o Homem-Aranha Não é? Vermelho Com a calça Coisa Não sei se é Agora é 34 34 34 Ah, essa aqui Eu sou mais ou menos Eu sou boa Só que Vai depender Se eu sou mais boa Que é É só 18 Que eu tô classificado Hein? Corre Corre muito Olha a minha Foda Ai Nossa Caralho Tô no game Nossa Não, cara Isso aqui me travou Deu, mas a gente já vai sair já Eu Não, não, era pra saber Se tinha dado certo Na verdade Na Steam não deu Tem que instalar o da Epic mesmo? Aham Tem que instalar o da Epic mesmo Mas Mas Se der amanhã a gente já É É, eu vou ter que sair Eu tô jogando a última partida É isso Valeu Valeu Ah, não É Consegui passar Ai, que susto Vai, vai, vai Nossa Vai, eu confio Eu confio Dá tempo Dá tempo Nossa Passou Ai, velho Que saco Que joguro Bati em mim É, pô Gente, isso Fez Acho que eu já vou encerrar a live aqui Também já já saí É isso, gente Beijo Peraí Beijo Tchau 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 Obrigado.